Vaza do Poço Bahia, 2 de setembro de 2024. Vaza do Poço Bahia, 2 de setembro de 2024. Vaza do Poço Bahia, 2 de setembro de 2024. Vaza do Poço Bahia, 2 de setembro de 2024. Vaza do Poço Bahia, 2 de setembro de 2024. Vaza do Poço Bahia, 2 de setembro de 2024. Vaza do Poço Bahia, 2 de setembro de 2024. Um tour pela cidade. Vaza do Poço Bahia, 2 de setembro de 2024. Vaza do Poço Bahia, 2 de setembro de 2024. Vaza do Poço Bahia, 2 de setembro de 2024. Vaza do Poço Bahia, 2 de setembro de 2024. Vaza do Poço Bahia, 2 de setembro de 2024. Vaza do Poço Bahia, 2 de setembro de 2024. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 E aí? Tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém. Amém.